Estamos em Cascais para apresentar o Compactador Inteligente de Energia Solar, Wastemaster. Aqui, pelas mãos da empresa municipal Cascais Ambiente, foram instalados os primeiros 10 sistemas do país. Devolvidos dois anos e com provas dadas, são já 35 os compactadores espalhados pela cidade. Mas não só. A Wastemaster está também presente noutros pontos de norte a sul do país, como, por exemplo, Portimão, Loulé, Alpefeira, Mafra, Almodóvar, Cantanhede e Palmela. E muitos outros estarão a caminho. Este equipamento, inovador e pioneiro em Portugal, tem um compactador interno, alimentado por este painel solar instalado no topo da papeleira, que reduz entre 8 a 10 vezes o volume dos vesíduos, ou seja, cerca de 600 a 840 litros de lixo. Podemos dizer que um compactador Wastemaster equivale a 16 papeleiras convencionais. A sua utilização é muito simples. Os resíduos são colocados nesta tampa de abertura manual, pode ser acionada com o pé, ou através do manípulo, e, por sua vez, os resíduos são depositados num contentor convencional de 120 litros, que se encontra no interior do compactador. À medida que o contentor vai ficando cheio, o sensor aciona a placa de compactação até atingir o limite de enchimento. Nesse momento, o software de gestão Lint City Manager envia avisos sobre o seu nível de enchimento, o que permite que os resíduos sejam recolhidos atempadamente e apenas quando necessário, tornando as visitas de inspeção desnecessárias. A abertura da porta de descarga do contentor faz, através de um cartão RFID, solução rápida, cómoda e mais segura comparativamente aos fechos com chave. O contentor é retirado dentro do Wastemaster muito facilmente e despejado manualmente ou automaticamente em veículos de recolha. Ainda por uma questão de segurança, a tampa de abertura pode ser bloqueada remotamente, o que vai impedir a sua utilização, por exemplo, num evento político na zona ou para impedir a colocação de material inflamável ou outros perigosos. O Wastemaster está equipado com LEDs que o tornam bem visível à distância e que indicam o seu nível de enchimento. A cor verde indica nível de enchimento baixo, a cor laranja parece cheio e a cor vermelha indica que o nível máximo de enchimento foi atingido. Quando atinge o nível máximo de enchimento, a tampa de abertura fica bloqueada, o que não permite colocar mais resíduos dentro do compactador. A partir deste ponto, são enviados alertas aos setores através do Clean City Manager. O compactador Wastemaster possui ainda dois LEDs azuis para orientação noturna. Na zona frontal, encontra-se ainda incorporado um cinzeiro com depósito independente. Opcionalmente, pode ter um módulo de som instalado que emite mensagens, música ou outros efeitos sonoros após cada abertura de tampa. A experiência demonstrou que os efeitos sonoros aumentam a vontade de depositar lixo, especialmente com crianças procuram lixo para colocar dentro do contentor. A construção sólida e robusta em aço é perfeita para o ambiente urbano e extremamente resistente a intempéries e a atos de vandalismo. O Wastemaster pode ser colocado em qualquer superfície plana e instalado de forma permanente com uma base de botão ou de forma temporária com uma base em aço. Com esta solução de fixação temporária, é possível transportar a papeleira de evento para evento, conforme assim se pretenda. No software de gestão Clean City Manager, o utilizador tem acesso a toda a informação sobre os compactadores, quer seja através de smartphone, tablet ou PC. Aqui é possível ver as coordenadas GPS, o mapa com a localização, as últimas aberturas, bloquear e desbloquear a tampa, entre muitas outras funções. Esta gestão sustentável de resíduos permite uma recolha 85% mais eficiente, com reduções semelhantes na emissão de CO2. O Wastemaster garante ainda resíduos não despertos pelo vento, menos odores, um espaço público mais limpo e seguro e ainda uma menor presença de veículos de recolha do lixo em espaços públicos. O Wastemaster, a solução sustentável para a sua cidade, está aqui. Estamos aqui ao pé de uma papeleira inteligente, uma das primeiras, das 35 que as cá já têm, que nos veio resolver um dos grandes problemas que tínhamos, que era a acumulação de resíduos. Estamos num dos sítios onde, diariamente, chegam vários caminetes de turistas e, quando chegavam, traziam todos uma garrafinha de água. Quando aqui chegavam, um caminete com 50 pessoas, tinha sempre este problema, que era depositarem aqui 50 garrafas de água e caíam logo para o chão, não cabiam dentro da papeleira tradicional. Como estão a ver, a casa é ventosa, nota-se pelas imagens, mas esta papeleira vem nos resolver o problema porque tem uma capacidade que pode ir até 800 litros, quase um contentor daqueles grandes que nós temos e, portanto, consegue, durante o dia, acumular todos os resíduos que vêm com as várias caminetes de turistas que vão chegando e, acima de tudo, nós chamámos-lhe de papeleira inteligente porque ela também nos consegue dar a informação de que já está a atingir os 80% da sua capacidade e, portanto, conseguimos imediatamente agilizar as equipas para virem recolher e nunca mais nos aconteceu antigamente que era termos as garrafas a voar aqui com o sabor do vento. Este é um dos sítios principais, mas em Cascais há várias, principalmente nas zonas perto das praias, na zona central e em todas essas zonas ficámos com o problema resolvido. Passámos a despejar muito menos vezes as outras papeleiras e, portanto, poupando recursos, diminuindo a intensidade e ganhando capacidade e, portanto, tanto preparados para qualquer eventualidade de aparecer um grupo maior de pessoas, de produzirem mais resíduos e não estarmos sempre sujeitos a ter que estar sempre a olhar para estes equipamentos para não depositarem no chão. Isto foi uma mais-valia em termos do peso urbano, como sabemos, o lixo depois de cair para o chão espalha-se facilmente e aqui ganhou-se, ganhou a cidade, ganharam os cascalenses, ganhamos todos.